Então nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões, o veredito né, na verdade, de jogar com o nosso Afrodite e Sapuri dois dias. E aí, será que ele vingou ou não vingou, mesmo ele não estando com o Zpskill ideal né, mas tá ok no caso, 3-4-4-4, vou passar a minha experiência aqui com vocês. Obviamente eu joguei em rank mais baixo, porque praticamente eu fui jogador dos galácticos agora, que eu peguei aqui o Afrodite e o Sapuri, eu frentei mais a galera do Platina e do Diamante, então não tinha muitos banimentos também, mas vamos falar nessa parte aí também no vídeo. Mas primeiro gostaria de comentar com vocês o que eu achei aqui dos Upskill que eu selecionei aqui com o Afrodite e Sapuri. Pra mim, ele tá bem jogável né, aqui com 21 livrinhos pra quem quiser investir aí no Afrodite, então ele não está a metade né, do que ele debufa de defesa dos inimigos que ele tá causando no seu ataque básico, mas é o que, a gente tem vários potencializadores de dano, ele seria mais um potencializador de dano, isso a partir da rodada 2 normalmente, mas dá pra dar uma estacada bem legal de qualquer forma e você pode reforçar isso com o Elfo de Sangue. Referente a sua skill 2, o que a gente tem mais atenção é referente a vida da Rosa Invocada né, já que vai ter aqui 60% da vida e dependendo da situação, ela até sobrevive, quando você tem algum redutor de dano, eles tem mecânica também de curar, às vezes acaba que, como a Rosa tem pouca vida, ela perde muito PV e ela se cura quando vai roubar a cura do inimigo, já que quando rouba a cura do inimigo, é bufa né, a cura para um único aliado só, então é bem situacional também. Mas no geral, banindo o Tanatos, que é o que mais prejudica aqui, é, dá pra você dar uma mitigada e tal mesmo no level 4 tá. Essa skill aqui é o gostei, beleza, deixei aqui, ou fiquei na dúvida se eu deixaria a skill no ataque básico level 4 ou aqui no level 4 e eu optei por essa daqui, devido que aumenta mais um ataque e um hit, pode fazer aí uma boa diferença ao eliminar o inimigo, além de aumentar o dano de todos os hits também. Então eu gostei aqui no level 4, ele ativa com uma certa frequência, principalmente quando você enfrenta o Shun M.M., ele ativa essa skill 3 dele extra e ele causa muito dano no final da rodada também. E pra fechar, a skill 4 é a outra skill prioridade também, porque ele vai aumentar a quantidade de ataques extras no final da rodada e aumentar o dano, né, toda vez que a unidade inimiga é eliminada e você tem que ficar atento a isso no final da rodada, quando unidades, né, em campo, todo o seu contra o inimigo são eliminadas. Isso é legal, normalmente na rodada 2, ele já consegue causar um dano bem legal com essa skill, quando você já perdeu algumas unidades, o inimigo já usou, foi derrotado, né, algumas unidades também, isso faz com que ele cause mais dano, tanto na sua skill 3 aqui, ativamente, ou quando ele usa passivamente, quando você enfrenta aí inimigos que tem aí uma consistência em aplicação de cura também. No geral, ele me surpreendeu, tanto no quesito dano, tanto no quesito cura, já que eu não encontrei praticamente nenhuma gameplay decente, né, dele lá no servidor chinês, então, não tinha aquele embasamento do servidor chinês pra falar assim, nossa, ficou abaixo ou acima da minha expectativa, só tinha ele no usuário sagrado, fui com uma expectativa mais baixa devido a pouca ou quase nenhuma utilização dele no servidor chinês, e ele me surpreendeu bastante, tá? Se você pegou o Afrodite ou pretende pegar ele no futuro retorno do Banner, ou você tá vendo esse vídeo e ele tá retornando pro Banner, ele não é uma unidade tão ruim, mas aqui é apenas a apresentação, eu vou falar mais coisas até o veredito final, que vai ser na parte final do vídeo. Eu foquei nele mais em sobrevivência com um pouquinho de dano, então um pouquinho de PV e um pouquinho de ataque físico também, para que a rosa não fique tão frágil, né, Jekyllip, depende da rosa ficar em campo também, e você pode utilizar estrategicamente alguns outros personagens para deixar a rosa mais tempo, igual, por exemplo, um Shun MN, que eu gostei de utilizar, e também o Shiryu Divino. São duas unidades aí que eu gostei muito de utilizar, e eu nem sei onde tá o Shiryu Divino aqui, ó. Outro que eu utilizei também com uma certa consistência, porque eu uso muito, é a Sasha e o Odisseus. Eles também aplicam aí redução de dano, e outra coisa também, como você vai usar o Afrodite e Sapuri, você não vai querer banir curandeiros, porque se você tá banindo curandeiros e o inimigo não usar curandeiros, assim, ele despenca, assim, na sua aplicação de dano e aplicação de cura também, ele se torna uma unidade bem mé pra baixo, né, e se for pra uma unidade bem mé, a gente tem várias outras unidades mais interessantes. Ele é interessante mesmo, quando estamos enfrentando inimigos com cura, porque ele, além de curar mais, ele também aplica mais dano. É um reforço absurdo. Só que aí, ou seja, eu sempre deixei o inimigo, nunca bani, né, melhor dizendo, um Shun MN e um Odisseus. Você vê que o inimigo baniu algum desses personagens? Hoje, eu recomendaria até mesmo não utilizar o Afrodite e Sapuri nessa situação, né, e se você ver que você tem algumas lutas, que você venceu e não, e já tem mais de duas lutas, né, e não tá aparecendo mais que você está utilizando o Afrodite roxo lá pro inimigo, e você tá vendo que ele tá usando curandeiros, é interessante você utilizar o Afrodite e Sapuri, beleza? Então, como ele é um anti-meta de cura, não faz muito sentido você banir cura, tá? Se você tá pensando em banir cura, é melhor você usar uma outra formação que o Afrodite e Sapuri não está, ok? Que realmente ele dá um downgrade absurdo. Porém, em, sei lá, 80% das minhas plays, ou até mais, que eu joguei aqui nesses dois dias com Afrodite e Sapuri, eu enfrentei Odisseus e enfrentei também o Shun MN. Eles são muito presentes no meta. Saori, nessas duas dias, ela não apareceu, mas ela aparece aí bem às vezes também. Outros componentes que podem aplicar cura é a Serafina. Serafina, quando ela usa o tsunami, ela ativa a cura. Temos aí a Artemis também. Não é aquele roubo de cura que você vai ter tão legal com a Artemis. Com a Serafina é legal. Lembrando que quando ele rouba a cura, ele aplica a cura em um único aliado. Então, vai curar muito esse aliado com menor PV. Então, mesmo que você não tá aplicando tantos efeitos de cura, assim, no inimigo, bloqueio de cura pra causar dano, mas a Serafina cura. Então, é legal. Tipo, Odisseus e uma Serafina é legal. Até mesmo a Serafina usou duas Kitsunami, que vai usar muitas Kitsunami, por causa que o Afrodite, ele enche muita barra da Serafina do Tanatos. Então, mesmo que o inimigo não tenha cura, mas tem ali a Serafina, ele vai ativar tanto seu dono extra quanto sua cura extra também. A Artemis, infelizmente, não cura tanto, né? A Artemis não cura tanto, assim. Mas, pelo menos, vai ativar os ataques extras do Afrodite. E esses ataques extras é muito importante, né? Que ele ative tanto o ataque básico, quanto ele atinja também a quantidade de acúmulos dele, pra ele ativar mais ataques extras. Se não me engano, é 8. Deixa eu confirmar aqui. Isso, ele tem que bloquear a cura em 8 vezes, né? Ele pode bloquear um teto de até, no máximo, 12, né? Ele pode bloquear duas curas em cada unidade inimiga. Então, se a Artemis tá curando sempre o mesmo, ele não vai bloquear a cura. Mas, se em algum momento a Artemis mudar de alvo pra curar, aí ele poderá atingir aí esse top cura, por exemplo. Então, tá legal. Ele não tá ruim, tá? Ele tá com desempenho bem satisfatório. Muito melhor que o Kaiser, que pareceu aqui bem aleatório. O Mu Divino, por exemplo. Que veio aí também o Hasgard. Eu achei mais interessante, tive mais vitórias com o Aphrodite. É, por eu estar jogando em ranks mais baixo, a minha taxa de vitória ficou mais alta, né? Uns 75%. Obviamente, iria diminuir eu enfrentando a galerinha de ranks mais alto. Porque, querendo ou não, eu peguei galera de ranks mais baixo do que eu. Com uma boa frequência também, por jogar em ranks mais baixo. Agora, eu vou mostrar duas replays pra depois eu passar aquele veredito do que se eu pegaria o Aphrodite, eu faria questão dele na conta. A primeira play que é contra o Johnny, né? Ele tá com uma build sem muitas curas. Eu bania normalmente o Thanatos, mas como eu tava em ranks mais baixo, eu não tava pra banir todo mundo também. Então, quando o cara bania o Alone, que eu usava muito Alone, eu falei, ah, então eu vou banir também o... Não vou deixar o Thanatos liberado. E aí, deixei aqui o Thanatos liberado, e eu usei o Thanatos em compensação também. Então, ele tá somente com a Seraphina aqui, tá? O cano também, ele é bastante prejudicado, porque quando ele ativa o revive, ele se cura. E aí, o Aphrodite anula a cura dele, causando dano, fazendo com que ele já dá um hit kill. Isso é bem da hora. O problema de usar o Aphrodite e o Sapuri é o Thanatos e a Seraphina. Se você já preparar um counter pra eles, é muito bom. Não é um shiryu divino, gostei bastante pra usar contra eles. Aí, se você já tiver um counter, tudo bem. Se não tiver, o negócio complica. Enche muita barrinha. Então, vai dar um ataque aqui. A Rosinha vai quase falecer, mas vai ficar em campo. Já tive aqui o meu ataque. A Seraphina vai dar o seu tsunami e vai curar a Rosa, se não me engano. Olha lá, curou a Rosa, tá vendo? E já causou dano em todo mundo e enche bastante a barra do Thanatos e a barra da Seraphina também. Já tive ali o ataque. Como o Alone deu um contra-ataque com a Sasha, já deixei a Mark e conseguiu usar na roda da 1. E aí, eliminei a Seraphina, né? Olha só que caos. Eu precisava da Seraphina pra usar os ataques extras. Mas, enfim, eliminei todo mundo ali. E outro detalhe também, que o Aphrodite era ataque invisível, né? Com seus ataques extras. Isso é bem da hora. Então, eliminou os inimigos. Teve três inimigos derrotados. Ele aumentou bastante o dano dele. E aí, ele vai atacar todo mundo. Deu os ataques básicos dele. E depois, o ataque extra da SSK 3. Não causou grandes danos, sim. Mas aí, já fui lá eliminar o inimigo. Mas ele reforçou no dano causado. E aí, a gente tem o primeiro wins. Aqui, a gente vê que ele, mesmo não causando tanto dano, assim, né? No caso, ele evocou a Rosa. A Rosa que causou dano. E aí, ele deu aquele ataque final na rodada 1. Ele ficou aí com quase 20%. O Kano chegou a dar aqui dois ataques, né? Tanto na rodada 1, quanto no início da rodada 2. E o Aphrodite, ele causou mais dano que o Tanato, né? Que deu ataque em área. Mas teve alguns bloqueios lá do Xion também, né? Anulando um pouquinho do dano. E destaque para o Alone. Uma das coisas que eu gostei aqui. Que ele também reforça a cura. Já que o Xion, ele acaba que todo mundo que jogou não se cura mais. O Aphrodite, ele ajuda a curar essas unidades que já jogaram. E estão com o PV mais debilitado. Já que o Aphrodite, toda vez que ele rouba a cura do inimigo. Ele tende a curar quem está com menos PV. Mas igual eu mostrei para vocês nessa play. Ele curou a Rosa, né? Porque a Rosa, por estar no level 4. Ela ficou com muito pouco PV. Por causa do Tanatos. Então, pelo menos no level 4. Eu acredito que no level 5 também. Não deve mudar muita coisa. É mais 20% de PV. Que ela vai herdar aí do Aphrodite. Mas contra o Tanatos vai ser complicado. E eu recomendaria você ou enfrentar Burn e o Tanatos. Ou usar alguns Redutores de Ataque. Ou seja, que vai chegar aí. E é o Albáfrica, que nós já temos também. Ou Redutores de Dano, como o Debarão Divino. Também é uma opção para a Rosa ficar mais tempo em campo. Porque a Rosa falecendo. Você vai perder a sua skill 3 na próxima rodada. Você vai invocar a Rosa novamente. E a skill 3, como vocês já sabem. Ela aumenta o dano conforme a quantidade de inimigos eliminados. Como as lutas são bem mais rápidas. Muitas das lutas já faleceu alguém na rodada 1. Já faleceu alguém na rodada 2. Aí ele vai deixar de dar esse dano aumentado da sua skill 3. Porque, infelizmente, vai ter que revocar a Rosa. Na segunda luta, vamos enfrentar aqui o Shaka doidão. E o que acontece aqui contra o Shaka? O inimigo já veio aqui com o Odisseus. Então, ele já tem aqui a Seraphina. Eu só banei o Tanatos aqui. Pelo menos eu vim com a Alona. Então, vai nerfar um pouquinho a Seraphina na tsunami dela. Uma das coisas que eu gostei de utilizar aqui também é do Afrodite Divino. Que o Afrodite Divino, por ser uma unidade mais lenta, acaba que ele tenta eliminar alguns inimigos. E caso ele elimine alguns inimigos, já vai bufar o dano do meu ataque final do Afrodite e Sapuri também. E isso eu achei bem legal. Unidades que jogam mais lento, você já vai ter tirado, talvez, todas as curas dos inimigos. O inimigo não vai poder, talvez, se beneficiar de alguma proteção. Porque o Afrodite Divino é muito lento. E aí, comba com o outro ataque no final da rodada e desabilita bastante aí algum retorno do inimigo. Então, eu gostei bastante dos dois Afrodites aqui. Invoquei a Rosa. Infelizmente, o Odisseus estava muito rápido. Ele já ativou ali, né, a sua skill. Já dei aquela curada aqui no meu Odisseus, né, graças ao Afrodite e Sapuri, que ele dá um reforço na cura. Agora vai curar o Odisseus de novo, ó. Quase todo, né, que ele curou só com a cura da Seraphina roubada. Já elimina aqui algum, só que reviveu. Só que o Aldebaran faleceu, então já dá um aumento de dano ali pro meu Afrodite. Pelo menos eu acho com a Blisa, né. Não tenho certeza ao certo. Já vai ser eliminado ali agora, ó. Não, não foi eliminado, mas eu roubei a cura. Então vai causar bastante dano, ó. Causei bastante dano, gastei ali do revive do cano e já eliminei a galera ali que tava invisível também. E foi isso. Olha só o dano que ele causou. Então, isso na roda dá um, né. Beleza. Enfrentando aqui esse carinha, que tentou pegar a vaquinha comigo que tava em rank mais baixo, mas não pegou. O que que acontece? O dano aqui do Odisseus foi maior, é, velho. Muito engraçado. Mas beleza, o meu Afrodite roxo aqui, ele causou mais dano que o meu Afrodite divino. Por quê? Graças àquela quantidade de cura e dano que ele aplicou no final da rodada. É não que essa build fosse focado muito no Afrodite divino, já que eu gastei aqui 4 de energia, né. Na rodada extra, mais o dano que ele sofreu pra dar ataques extras. Mas ele causou um bom dano legal no inimigo, mas o inimigo reviveu e mesmo assim causou um bom dano. Lembrando que eu usei aqui o Alone, o Alone é muito da hora, porque cada ataque da skill 3, que ele ativa ativamente ou passivamente, conta com uma probabilidade do Alone ativar um estouro, né, do vermelho. Então, ele com o Alone eu achei mais interessante do que com o Saga Sapuri, inclusive, né. Porque ele causa esse dano extra passivo que o Alone pode oferecer ali, né. E esse aí, então, foi um pouquinho das plays do Afrodite Sapuri, mas agora eu gostaria de comentar com vocês o meu veredito. No geral, me surpreendi bastante com o Afrodite Sapuri, que estava com expectativa bem mais baixa referente ao dano dele, né. Ainda mais quando a gente baseia nos duelos sagrados, mas ele nos duelos galácticos tem um potencial de dano bem mais relevante. Como vocês puderam ver, né, competindo aí com a roda da 1 do Afrodite Divino, que a gente sabe que não é um ápice, mas consegue causar aí grandes estragos na roda da 1. Mesmo com o Zepsyl, não aquela coisa, uau, tá bem ok, ele ainda conseguiu se tornar uma unidade bem relevante aí no metagame. E no geral, eu acho ele uma unidade ok, mas também acho ele uma unidade bem opcional, devido que dá para substituir ele com outras opções também. É o Albafica, que eu gosto bastante, daria para substituir aí o nosso Afrodite Sapuri. Dá para fazer com que outras unidades suportes, como até meus Wogseus, ah, o Wogseus não causa dano, causa sim, com ricochete, ele vai causar um dano aí legal. Então, se você quiser aí um personagem que prejudique a cura do inimigo e ainda possa causar dano, ele é legal nesse aspecto. Mas existe algumas inconsistências, como por exemplo, depender da build de cura do inimigo, nem sempre a build vai aparecer aí com cura. Mesmo que a maioria das lutas eu enfrentei o MMI, Odisseus e Seraphina também, mas não quer dizer que sempre eu vou enfrentar. Vai ter uma hora ou outra que vai aparecer uma build aí que vai prejudicar o seu Afrodite Sapuri. Mas, no geral, eu gostei dele, tá? Mas eu não falaria assim, nossa, minha conta vai melhorar em muito se eu pegar o Afrodite Sapuri. Isso, ele não é esse tipo de personagem, tá? Ele não agrega tanto igual um Camus Divina Agrega ou um Saga Sapuri Agrega, devido que, embora sua estratégia seja inovadora de roubar a cura pra você, mas acaba que dá pra ser substituído com outras propostas, às vezes usando dois personagens, né, de defesa e ataque, como é a proposta do Afrodite Sapuri, como um Shiryu Divino, como já citado, o Odisseus ou até mesmo um Hypnos também. Então, embora a proposta dele de roubo de cura é legal, mas na gameplay parece que é um pouquinho mais do mesmo, porém de outra forma, se é que você me entende. E, por isso, eu não recomendaria o Afrodite como um personagem essencial, mas sim um personagem bem opcional pra você brincar aí no meta e você não deve passar tanta vergonha aí com o Afrodite Sapuri, ok? Então, esse foi o meu veredito do Afrodite Sapuri. E aí, vocês pegaram ele? Não pegaram ele? E aí, quando vocês estão enfrentando, ou ele tá te incomodando ou não, deixem nos comentários que eu gostaria de saber também as suas experiências, porque a minha acabei de compartilhar. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!